Nothing more for you Olha, eu encontrei ele! O mais famoso de Cuiabá! Ai! E aí o show? Sorriso maroto no palco agora? Ah, você agora está esperando um grande momento, né? Daqui a pouquinho, Nilcinho! Olha que eu vou pra casa dele! Aaaaah! Maravilhoso, né? De um olho que é meu! Você gosta? Muito bom! Ai! Ele está sério! Olha que a noite hoje ainda é uma criança! Tainara! Fiquei sabendo que você veio de carona pro show! Ai menino, hoje devia vir de carona, né? Porque o aqué está difícil pra arrumar, né? Olha que tem muito mais! Você é presidente do fã-crube do Dilcinho? Não, não! É aquele lá, ó! Ok? Encontrei o Diego, que é presidente do fã-crube do Dilcinho! Já é a terceira vez que o nosso fã-crube está entrando no camarim do Dilcinho e é sempre um prazer estar conhecendo Dilcinho! Olha que a simandade é seu fã! Bebê! Então você veio de Castro pra ver o Dilcinho hoje com o fã-crube? Sim, exatamente! O nosso fã-crube tem quatro anos que já estamos aí! Olha, João Oliveira! Aqui a Gazela, na Expo Agro! Ai! Olha, João! O que eu encontrei aqui? O Nathanael! O Nathanael está trabalhando ou o Nathanael está divertindo? Tô trabalhando, tô trabalhando! Olha aquele trabalho e dança! Olha, João de Oliveira! Já fui no camarim, tirei foto com o Dilcinho, que não sou obrigada! Você está curtindo o seu sorriso maroto? Eu vejo que vai, vai me dar um beijo! Ai, João! Ela quer me agarrar! Ai! Ai! Olha, vocês vieram curtir o show hoje? Hoje, sim! E vocês? Sorriso maroto? Sorriso maroto! Vocês vão curtir o show ou vão conversar hoje? Oi? Olha, João! Elas são do sítio, não quer falar, né? Ai! Curtindo o show, agora eu não sei se eu choro ou se eu fico alegre! João! João! Ele me levou, roubou meu coração! Na presença dos amigos, ó! Olha, João! Olha a barba dele, ó! E você está acompanhado com seu namorado? Meu marido! Ai, meu Deus! Mais bonitão! Olha, o bonitão! O bonitão chegou na área! Ai, meu mano! Ai! Ai, amo! Ai, João! Me chama que eu vou! Muito divertido, muito animado! Curtindo o showzinho, show! Olha, a primeira dama! Você está daquele modelo, alegre hoje! Vamos embora pra cima, o bagulho que é louco aqui, o bagulho é louco mesmo! O bonitão chegou na área! Ai, meu mano! Ai! O meu pigmel! Maravilhoso, amiga! Ai! É, é tudo! Esse cara é incrível! O show tá muito bom! Dançar grudadinho, com sorriso maroto, tudo de bom? Tudo de bom, o show! Ai, mamãe! Ai! Só sofrendo, sofrendo é o que tem! Cadê o amor? Não tem! É demais! A loja Oliveira! Beijo! Ai, mamãe! Tudo de bom, está perfeito aqui hoje! Esse é seu close! É! Ui, desculpa! Sim! Muito! Muito! Hoje o show tá arrasando! Maravilhoso! Sou apaixonada pelo sorriso maroto! Tem a barba grande, assim ó! O close! Com certeza, você faz maravilhosa! Mulheres bonitas, pessoas simpáticas! Um abraço pra João Oliveira! Olha minha amiga aqui, João, tá no close! Hoje, sorriso maroto, tá tudo ótimo! Tudo maravilhoso! Hã? Olha isso aí! Sem ninguém! Sem um close, é mais difícil ainda! Entendeu? Ai, mamãe! Ai! Ai! E você é de livramento? Sim! Nossa senhora de livramento! Ai! Mamãe! Sou vice-prefeito de livramento! Olha! Vice-prefeito de livramento! E queimaram o perigo, aí que eu caio em... Alô! João! Esse daqui tá dançando grudadinho pra não ter a dança da vassoura! Tá apaixonada? Paixante também! Oi, João Oliveira! Alô! Não! Olha que eu encontrei perdida! Essa veio de carroça pra assistir o show do Sorriso Maroto hoje, João! Maravilhoso! Não! Com o pé machucado, você veio curtir o show? Não! Vim, que a vontade de ver o show aí da galera era grande, né? João, o pé dele tá dodói hoje, ó! Olha aqui, ó! Não! Gostou de tirar foto com o Dilcinho? Amei! Era um sonho pra mim! Passar! Ela não tirou foto com o Dilcinho ainda, entendeu? Ela! A UL! A Miss... Miss Bumbum? Miss Bumbum Brasil! Olha! Como que é? Dá uma olhadinha assim, ó! João! A Miss Bumbum! Brasil! Ai! Não! Ótimo! Ótimo! O Dilcinho vai arrasar hoje à noite? Oi! Olha! Imagina! Ó! Estou aqui! Estou no camarote! Sozinho, João! Curtindo o Dilcinho! O Dilcinho já tá no palco! Ó! Certo! Não! Certo! Eu não tentei! Bebê! Tá na ordem! O show de Henrique Juliano tá sucesso? Ai! Eu não tentei! Tá ótimo! Ai, bebê! Tá ótimo! Os gatinhos estão solteiros no show? Eu não tô, mas eles estão! Eles estão! O que? Ele tá? Sofrendo? Eu não tentei! Vitória, não volta que ele é meu O gato solteiro Tá solteiro na festa? Tô solteiro, tô solteiro CPF liberado? Liberado Quem usa? É o homem ou a mulher? O quê? Se o homem tá dominado, é a mulher Então você tá dominado hoje? Tô Ele é grosso Tá enxergando? Mas não sou bem Jão, faz uma semana que a gente sai, tá estesa aí Cozão maravilhoso Posso dançar com ele? Pode A peça tá maravilhosa Cobertura tá espetacular Foi bom demais Jão, achei o meu close Sentar, rebolar é ilegal Tá mexendo o celular Tô super ansiosa Ai, não lavou nem roupa hoje Não Não, ó, vou falar com vocês Eu queria eu e você Ai Mas não sou bem Você me leva pra sua casa? Levo Bisu, bisu Nothin' more For you Tchau 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 Tchau